Primeiramente, o que cê sente por mim? Depois da cama, você geme pra mim E a noite toda, cê pensando em mim A gente briga sempre tão afim Eu me vendo dando tapa em você, meu bem Seja mando tão gostoso se não vir ninguém Eu me vendo dando tapa em você, meu bem Seja mando tão gostoso se não vir ninguém Primeiramente, o que cê sente por mim? Depois da cama, você geme pra mim Do noite toda, cê pensando em mim A gente briga sempre tão afim Eu me vendo dando tapa em você, meu bem Seja mando tão gostoso se não vir ninguém Primeiramente, o que cê sente por mim? Seja para mim Depois da cama, você geme pra mim Tá tudo bem Se quiser conversar Senta no meu cole Pode sussurrar Já sabe que a gente nunca perde tempo Que a vibe melhora sempre contigo aqui Primeiramente, o que cê sente por mim? Primeiramente, o que cê sente por mim? O que falei contigo eu não vou ficar Eu te disse que era uma noite Primeiramente, o que cê sente por mim? Primeiramente, o que cê sente por mim? Seja para mim Depois da cama, você geme pra mim Eu te disse que era uma noite Eu te disse que era uma noite